Jesus denunciou o erro das multidões que vinham a ele buscando sinais e milagres para crer e disse nenhum sinal será dado citou Jonas que converteu os ninivitas e a rainha do sul que veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão e anunciou aqui está alguém maior que Jonas e Salomão como viver esse evangelho no dia de hoje? hoje também multidões correm em busca de milagres correm atrás de pregadores que prometem curas duvidosas e nem percebe que o milagre verdadeiro está na fé simples sem necessidade de provas Deus não precisa provar para nós que ele é Deus que tal se ele pedisse uma prova de que o amamos?